Tudo aquilo que você não sabe está afetando sua conta bancária. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Se você entender que se eu quero ter mais clientes, eu preciso aprender sobre marketing. Se eu quero ter um time de alta performance, eu preciso aprender sobre liderança. Se eu quero ter um negócio escalável, eu preciso aprender sobre gestão. Tudo aquilo que você não sabe está afetando a sua conta bancária. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com o seu host Tiago Prado. Aqui, batam papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do tio Sam. Fala turma, vamos dar início aqui hoje a mais um episódio do Imigrante Rico com o seu host Tiago Prado. Direto de Boston, a capital do brasileiro nos Estados Unidos. E hoje esse episódio é inusitado com um convidado especial, brother do clube do G4. O cara do consórcio, do planejamento financeiro lá no Brasil, que está me visitando aqui hoje na terra do tio Sam, palestrando em Harvard. Jussiel Oliveira, natural de Maringá. Não é Campo Morão não, né? Não, Maringá. Agora acertei. Fala, meu irmão. Bem-vindo, cara. Obrigado, cara. Honrado. Obrigado pelo convite. Caramba, quem diria, hein? De Maringá para Boston. Para Harvard. Harvard. E agora... Dando rolê em Austin. Imigrante Rico? Imigrante Rico, cara. Imigrante Rico. Desvendar o mistério aqui, igual eu te falei. Ó, você vai ajudar vários imigrantes a ficar rico. Só que hoje, acompanha até o final, curte, comenta e já se prepara. Porque o cara pode estar do Japão, da Austrália, da Europa e ele compra consórcio contigo, não é? Total, mundo inteiro. Mundo inteiro? Mundo inteiro. Putz. Ó, gente, eu tenho uma carta. Você quer detalhes? Me chama depois que eu vou te dar os detalhes fora, porque senão a gente vai esticar. Isso aqui tem que ser bem explicado. E hoje, não é sobre investimento, não. Hoje é sobre a história desse cara aqui, que é fora da curva. Natural nascido em Maringá. Natural nascido em Maringá, mas... Quantos irmãos? Tenho dois irmãos. Mas... Seu pai e sua mãe é de onde? Meu pai e minha mãe são também de Maringá. Todos dois? Os dois são de Maringá. Tem sangue de italiano, alemão, irlandês, como que é? Porque ali naquela região de você, ele tem um pezinho em algum lugar, né? Pois é, não tenho a menor ideia. Portuga. Não tenho a menor ideia. Nunca fizeram essa pergunta? Nunca fizeram essa pergunta, não, nunca busquei. Tá igual eu. Eu sou caramelo lá de Goiás. A gente não colheu não, entendeu? Perdido. Daqueles que corria atrás de moto lá mesmo, quando era moleque. É isso aí. Essa é a nossa história. Massa, cara. Onde você cresceu em Maringá? Cara, na verdade é assim, ó. Eu morei em Maringá. A minha vida, até meus 18 anos, se dividia um pouco entre Maringá e o interior mesmo, sítio. Eu morei muito tempo em sítio, né? Você morou no sítio? Até 16 anos. Que delícia, velho. Cara, foi bom demais. A melhor época da minha vida foi quando eu fugi de casa e fui morar no sítio. Ah, cara, é muito bom, né? Tinha 12. Minha mãe me batia muito com a colher de coxinha. Ela acha pau desse tamanho assim. Eu falei, não dá não, irmão. Aí eu falei, ó mãe, peguei minha malinha e fui pro sítio. Uma história pra depois. Mas aí você morou no sítio, o sítio da família mesmo? Morou no sítio até 16 anos. O que você fez no sítio? Cara, não. Meu pai era caseiro, minha mãe também. Pô. E a gente morava lá, cara. Mas assim, poxa, feliz demais. Tirava leite? Foi. Não, isso não tinha. Pô, eu tiro leite, cara. Não derrubava o boi não, pá? Da vacina, pá? Não, isso também não tinha nada. Eu sou lá do Rubão, da TXC. Lá nós pegamos pelo pescoço, no laço, jogamos no chão, vacina. Ah, sim. Nós é rúteis. É outro nível. É outro nível. Você era mais tranquilo, então. É, eu tava um nível atrás desse. Era galinha, era alimentar os porcos, a galinha. É mais simples. É, mais simples. Daí, vocês estavam jogando a série A, já. Não, do Rubão lá, nós pegamos, o bicho joga no chão pelo pescoço, joga, pum, vacina. Legal demais. Mas bom, hein, cara. E os 16, você foi pra cidade? Cara, 16, aí estudei na cidade do interior também, 5 mil habitantes. E até meus 18 anos, foi essa loucura aí. Você ia pra escola de Kombi? Tinha aquela Kombona que pegava? Cara, eu ia com o ônibus da prefeitura. Ah, tinha o ônibus? Do município, um ônibus da prefeitura. Cara, eu já ia naquela Kombi, bicho. Tinha que negócio ia derrapando, que negócio jogava de lado, a molecada igual porca ali atrás. Cara, a gente teve muita sorte, né, Thiago? Eu curto essa época. Foi uma época muito simples na minha vida, mas muito humilde, cara. Mas eu era muito feliz e não sabia. É isso aí. É isso aí. São minhas melhores lembranças também, com certeza. Aí minha mãe e minha tia tentaram me matar nessa época, eles me deram uma RD 135, 1994, com 16 anos. Meu Deus do céu. Passava aqueles mataburros ali, tudo voando. Caraca. Você lembra dessa época lá, os moleques de moto no interior? Lembro, lembro. Como é que foi a sua? Cara, também, né? Assim, pegava a moto do meu pai. Ia dar um rolê na cidade. Ia dar um rolê na cidade, aquela loucura toda. Qual que era o main evento da cidade? O evento principal? Tinha uma pracinha? Cara, tinha uma pracinha e tinha a festa da igreja, né? A festa da igreja que não tinha nada a ver com igreja, né? Porque só tinha cachaça, música alta, pegação. Então, mas era... A cidade pequena, acho que é isso, né? E era perto de Campo Morão? Cara, Campo Morão fica a 60km de Maringá, né? 70km de Maringá. Mas a cidade era mais perto de Maringá? Era, mais próxima. Eu morava em floresta na época, né? Um município ali de 5 mil habitantes. Sim, sim, sim. Então, Campo Morão fica bem próximo. A floresta também fica bem próximo de Maringá. Então, é bem próximo Campo Morão de Floresta. E desde novo você tinha essa vontade de sair? Como é que era, cara? Porque essa genética empreendedora parece que a gente nasce com formiga na bunda, né? Cara, é louco. Porque assim, ó, minha mãe é empregada doméstica. Meu pai, ele é militar. E eu cresci querendo ser bombeiro, porque meu pai é bombeiro. Boa. E aí, como eu ia sempre no quartel com ele, adorava, é que ele era o meu mundo, né? E a vida é uma loucura, né? Porque hoje eu fiz concurso para se tornar bombeiro. Na verdade, não passei. Certo. Reprovei. Sempre detestei estudar. E aí, eu reprovei. E aí, hoje eu fico me perguntando. Cara, se eu tivesse passado naquela prova? Porque não passei por duas questões. Será que hoje eu seria um funcionário público? Não tem a menor ideia, cara. Provavelmente. Já viu aquela piada que se o Bill Gates e o Mark Zuckerberg tivessem nascido no Brasil, um seria juiz e o outro seria político? O que a galera faz, cara? Cara, então, aí é o efeito borboleta, né? Será? Será que, de fato, teria seguido esse mesmo caminho do meu pai como funcionário público? E aí, eu acho que assim, cara, como eu não tive faculdade, não tinha... Mas terminou o segundo grau. Terminei o segundo grau. Na porrada, mas terminou. Na porrada, mas terminei o segundo grau. Você foi estilo igual o Thiago? Eu fui aquele que eu fiz a classe de cima da... Os 10% da classe de cima ficar mais bonito na fita, porque eu fazia parte do 10% de baixo no segundo grau. Cara, que doideira, né? Então... Cara, foi isso daí. Até os 18 você estava ali. Até meus 18 anos estava ali. Aos 18 anos que eu mudei para Maringá, né? Boa. Porque eu morava na cidade... E seus pais ficaram? Você foi sozinho? Como que foi? Não, fui com a minha mãe. Você foi com a tua mãe? Meus pais se divorciaram. Ok. Eu fui com a minha mãe. Aos 18 anos, fui para Maringá. Então, o Matuto invadiu a capital, né? Porque eu era de uma cidade, imagina, de 5 mil habitantes. E aí fui para Maringá, que é uma cidade muito maior. Uau. E, cara, lá... É lá que a minha história começa, né? Certo. E seus irmãos foram contigo também? Foram também. São mais novos ou mais velhos? Eu tenho um irmão mais velho e tenho um irmão mais novo. Ah, então você é o filho do meio. Sou o filho do meio. Aqueles que ninguém dá atenção. É verdade isso mesmo? É exatamente isso. Que o primeiro e o segundo e o meio fica ali. Exatamente. Fiquei no meio dos dois ali. Mas, cara, foi legal demais, assim. Sabe? E quando você chegou em Maringá, você foi trabalhar? O que você foi fazer? Cara, Maringá. Maringá, na época, eu estava só estudando. Tinha terminado os estudos. E aí... Na época, cara, eu fiz um... Sempre quis ser bombeiro. Não passei no concurso. Só que abriram vaga para guarda-vida civil. Certo. Na época, os bombeiros sobem para a praia toda temporada, todo verão. E aí, o que eles fazem? Tem que ficar lá durante a operação verão, né? Todo verão. E estava faltando demanda, porque antes eles tinham a opção de escolher se eles queriam ir ou se eles não queriam ir. E muitos não queriam ir. Hoje já é obrigatório. E aí, faltava guarda-vidas para cobrir o litoral do Paraná. Aí, eles decidiram abrir um programa que chamava guarda-vida civil. Para você se credenciar, se você passasse ali em todos os testes, tanto o teórico quanto o prático, você ia para a praia, ficava dois, três meses. E aí, eu falei, poxa, essa é a minha oportunidade. Imagina, né? Poxa, ficar dois, três meses na praia, salvar vidas, era solteiro. Falei, poxa, vai ser uma mega experiência. E aí, foi onde, cara, eu dei o meu melhor, assim, para passar nesse teste. E aí, passei. E aí, eu fui trabalhar no litoral. Trabalhei lá três meses, quase três meses em Guaratuba, como salvar vidas. E é importante essa parte, eu te passar, porque daí que começa tudo, né? Porque eu trabalhei a primeira temporada. Aí, se passar um ano, eu trabalhei a segunda temporada. Você foi o cara daquele do verão. Every Girl is a Dream Summer. Tipo assim, você era o sonho de toda mulher no verão ali na praia. É mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Cara, foi muito legal, assim. E aí, nessa época, um primo meu tinha ido para a Espanha, na Madrid. E ele falou, aqui o nosso diploma aqui, a gente consegue homologar ele na Cruz Vermelha e trabalhar o verão. Por que você não vem para trabalhar o verão aqui também? De salva-vida também. De salva-vida. Ué. Aí, eu falei, poxa. Aí, eu fiz os cálculos. Com o valor que eu ia receber lá no verão, eu pagava minha passagem de ida, de volta. Ainda sobrava um dinheirinho. E eu falei, poxa, ainda fico com a experiência, né? Vou para a Espanha. Quantos anos isso? Cara, eu tinha uns 20... Ah, eu devia ter uns 21, 22 anos, mais ou menos. Dos 18 aos 21, então você estava... É, aí eu estava ali na praia, só na praia. Fazia uns bicos. Fazia uns bicos de vez em quando, não trabalhava. Vivia o sonho. Perdidão, né? É, vivia o sonho, né? Na casa da mãe, não tinha despesa nenhuma. Mãe que fazia tudo, né? E aí, cara, fui para... Decidi para a Espanha. Quando eu fui para a Espanha, meus pais não tinham recurso. Eu lembro que eu vendia um celular para ter ali euros para entrar. Sim. E, cara, assim, o meu dinheiro dava para 30 dias. Você tinha só para fazer a conta. É, só que eu tinha meu primo lá, que já estava lá há um tempo e tal, que me ajudou a se estabelecer. E aí, começou uma história lá como imigrante aí, em Madrid. Na Espanha. Na Espanha. Ainda bem que o dinheiro não acabou, né? É. Os caras na Espanha lá, tem os caras que vai para o outro lado. É, cara, você vê de tudo, né? Ali na Espanha, o negócio é pesado. Você vê de tudo, cara. E aí... E onde você morou na Espanha? Madrid. 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 Morei em Madrid. Aquela música do Fernando Sorocaba não existindo, não, né? É. Voltar para São Paulo, assim, não, vou para Madrid. É, cara, ali o filho chora e a mãe não vê, né? É, o negócio é cabuloso. Cara, foi muito bom, assim, sabe? Porque, como eu sempre estive debaixo das asas da minha mãe... Sim. A partir do momento que eu fui para o exterior, era eu ou eu. Cara, isso é importante. Fala para o moleque aí de 18 anos, que a mãe ainda coloca comida no prato dele, a importância que é não só sair de casa, mas sair de casa, sair do estado e não só sair do estado, sair do país. Olha para a câmera e ele fala para ele. Cara, na verdade, assim, o meu maior crescimento foi o tempo que eu estive fora, que eu não estive próximo dos meus pais, da minha família. Por quê? Cara, porque você aprende a ser um homem de verdade, né? Depende de um e exclusivamente de você. Boa. E foi muito... Você recomenda? Totalmente, cara. Como experiência, acabei agora... Intercâmbio, morar fora. Demais. Meu cunhado agora acabou de ir para o Japão. Boa. Minha esposa é japonesa. E é interessante que ele foi, não faz nem uma semana e eu sentei com ele e falei, poxa, hoje, no patamar que eu estou, depois de tudo que eu passei, eu consigo ter clareza para fazer algumas perguntas para entender qual a motivação que está levando essa pessoa a ir trabalhar no exterior. Certo. Será que é só dinheiro? Certo. E eu fiz essa pergunta para ele. Falei, por que você está indo para o exterior? Porque hoje, vamos lá, a gente mora num país que se a gente, de fato, for empreendedor, trabalhar com vendas. Porra, você tem oportunidade para caramba, irmão. Muita oportunidade. Exatamente. Muita oportunidade. Então, por que será que nós estamos buscando fora algo que a gente pode buscar dentro? Até lá dentro. Aí, eu perguntei isso para ele. Falei, qual que é a sua motivação? E aí, o que ele me falou é que ele ia mandar um valor lá, X. Eu falei, tá, qual que é a tua despesa aqui hoje? Ah, nenhuma, porque ele mora com os meus sogros e com a minha sogra. Aí, eu falei assim, o valor que você está me falando que você vai mandar é o valor que te sobra hoje. Sem você estar lá fora. Sem você estar lá fora. Ah, não, mas eu acho que dá para mandar mais. Aí, eu perguntei para ele. Falei, cara, é só por dinheiro? Deixa eu te falar. Se for só por dinheiro, isso em algum momento vai te trazer infelicidade. E traz. E traz muita infelicidade. Eu falei assim, então, não pode ser só por dinheiro. Boa. Sem um porquê claro e definido, o cara vai se fuder. Vai tomar soco na cara. Vai. Aí, eu falei assim, não pode ser só por dinheiro. Na época, quando eu fui, eu fui por dinheiro, mas é porque aqui, eu não tinha esses recursos. Sim. Eu não trabalhava. Naquela época, eu não tinha YouTube, pô. Não, não tinha nada. É. Não tinha nada disso. E aí, ele disse, eu falei assim, você está indo só por dinheiro ou você está indo também pela experiência? Boa. Morar no Japão. Ah, não, eu estou indo pela experiência. Falei, cara, então vai. É. Porque assim, se tem um ganho que você vai ter indo para outro país, é conhecer uma cultura diferente, é você se distanciar da sua família, justamente para você amadurecer. Você vai ter desafios, mas você vai resolver esse desafio sozinho. Então, essa bagagem vale mais do que o dinheiro, porque dinheiro por dinheiro você fica aqui no Brasil. Então, o meu conselho para você é, vai. Você vai crescer, você vai aprender muito e foi o que eu aprendi. Acho que foi um divisor de águas para mim ter ido, de fato, para um outro país, onde eu tive que aprender a me virar, literalmente, longe dos meus pais. Mas tudo isso fez eu desenvolver algumas skills que seriam necessárias para depois... Chegar a ser o Juscial que é hoje. Exatamente. Quando você voltou para o Brasil, você estava com quantos anos? Cara, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha... É que essa época aí... Vamos lá. Eu sei que quando eu comecei... Voltei para o Brasil mais ou menos em 2008. 2008. 2008. Crise financeira, o mundo derretendo. É, exatamente. Você voltou para casa, voltou na hora boa, hein? É. Porque ali o negócio foi feio. É, eu voltei em 2008. Só que a mesma coisa, né? Eu voltei em 2008. Mas e você fazia outros bicos lá também? Enquanto você estava lá? Ou você trabalhava só o boy magia lá na praia? Não, na Espanha eu trabalhei em condomínios, em piscina, porque lá é obrigatório que todo condomínio tem uma piscina, você tem que ter um salva-vidas. Eu trabalhei lá durante o verão, no inverno. Aí é vaca magra, né? Como é que você trabalha no inverno na Europa? Aí eu comecei a trabalhar numa empresa de energia. Depois eu fui descobrir que era uma empresa de venda direta, marketing multinível. Até então não tinha a menor noção do que era isso. Mas você fazia dinheiro? Sim, com certeza. Na verdade eu comecei a trabalhar lá. Não era Telex Free não, né? Não, era uma empresa de venda direta correta mesmo. Boa, boa, boa. Só que foi muito legal, cara. Porque, você imagina, era uma empresa onde precisava... Como que era a forma de trabalho? Você precisava apertar lá nos apartamentos. Certo. Aí o pessoal abria a porta, você subia até o último andar. E aí você ia descendo de andar em andar para convencer as pessoas a mudar. Elas tinham ali a empresa que fazia a distribuição de gás natural. Sim. Para mudar de companhia, elas tinham desconto na fatura. Ah, você estava trabalhando para os russos. Vendendo gás russos lá. Como é que é o nome daquela empresa russa que faz propaganda? Eu até esqueci lá. Ah, enfim. É a estatal russa que faz propaganda no jogo de futebol agora e tal. E aí, cara, foi muito legal. Porque, assim, eu descia de andar em andar para convencer no espanhol. Imagina, ter que convencer, trabalhar com vendas, convencer o espanhol no idioma deles a mudarem a empresa que eles ali tinham já há muito tempo, etc. Cara, foi muito desafiador, muito desafiador. Eu lembro que quando eu cheguei nessa empresa, lá o critério é o seguinte. Você vai no primeiro dia, alguém te acompanha, você faz algumas abordagens e eles avaliam se você tem perfil ou não. Não era Gaspron não, né? Achei que Gaspron ia perguntar para a produção ali, Gaspron. Não, não, não. E aí, cara, assim, eles te avaliam. E eu lembro que eu fui no primeiro dia e quando eles me mostraram ali os ganhos que dava para ganhar e tal, eu fiquei maluco, né? Falei, porra, aqui eu vou fazer minha vida, eu vou ficar milionário. É bom que a gente é jovem e inocente, né? Poxa, é, demais, né, cara? Você acredita no conto do vigário? É, você acredita em tudo, né? Eu tenho um ditado. Você pode errar muito, né? Eu tenho um ditado que é o seguinte, cara. Se tem rabinho de porco, rola na lama, nariz de porco, faz... É porco. Não adianta você querer insistir que o negócio não é porco, não, porque é porco. E aí eu entro no negócio, sabe? Porque a pergunta que eu faço é, me fala como é que eu vou me lascar nessa. Se você me ensinar como que eu vou me lascar nessa, eu estou dentro. E toda vez eu saí fora de pirâmide desse jeito. Foi Telex, Avestruz Master. Você lembra de Avestruz Master? Boi, boi, boi... Boi gordo lá. Boi gordo. É. E aí você tinha que convencer a galera, você achou que você ia ficar rico. O cara achou que eu ia ficar rico. Ah. E aí eu vi aqueles ganhos assim, porque você tinha os ganhos diretos e os ganhos indiretos numa empresa de venda direta normal, né? Aí... Batendo de porta em porta. Batendo de porta em porta. Melhor experiência de vida. Porra, você imagina, né? Você tem que entrar. E a estratégia era bem simples, né? E o espanhol... Como é que você entra pra dentro dos apartamentos, né? Dos prédios. Não, é só você tocar todos os andares. Ah. O piso, né? Que lá chamam de piso, que são os apartamentos. E o pessoal abre a porta, cara. Aí você entra. Olha que maluquice. Você sai tocando todos os apartamentos. Aí alguém abre, porque imagina que alguém esqueceu a chave. E essa empresa que eu trabalho é uma empresa multinacional. Aí você pega um elevador, sobe até o final, quando tem elevador. Um vigésimo andar, por exemplo. Sim. E aí ele tem uma média de quatro apartamentos por andar. Aí você bate em todas as portas e vai descendo de escada um a um. Certo. E aí no primeiro dia, você imaginava assim, ó. Tinha acabado de terminar o verão. E aí uma pessoa no metrô me abordou, né? Falou, ó. Quando vocês terminam o verão, o que vocês trabalham? Ah, a gente trabalha... A gente não tem trabalho. Já tinha um recrutador já no metrô. Já tinha um recrutador no metrô. Ah, não. E aí você me liga. E aí eu lembro quando acabou o verão, cara. Eu tava numa fase assim, tipo, sem dinheiro já. Tinha acabado o dinheiro. Era pra me ficar o verão lá. Acabei que eu me estendi muito mais. E aí a Karen, que é minha esposa, tava comigo na época. Ela falou, e aquele... Ah, vocês já namoravam já? Sim, a gente era namorado. A gente ainda não tava... Vocês foram pra lá juntos? Não, eu fui primeiro. Certo. Fiquei lá um ano e oito meses. Aí eu voltei. Certo. Conheci ela nas minhas férias aqui. E aí ela voltou comigo depois. Aí você levou ela junto. Levou ela junto. Foi amor à primeira vista. Falou, dessa vez eu não vou sozinho mais, não. É, mais ou menos isso. Não vou sofrer sozinho, não. Vou levar alguém pra sofrer comigo. É, mais ou menos isso. Aí, cara, ela pegou e falou assim pra mim, nessa volta minha, né? Lembra daquele rapaz que abordou a gente no método, deu um cartão e tal? Liga pra ele. Liguei pra ele, ele pediu pra mim numa reunião, eu fui nessa reunião. Aí nessa reunião aí, era mais ou menos da seguinte forma. Beleza, tem interesse. Ó, então você vai fazer o seguinte. Você vai acompanhar alguém que já trabalha na empresa, ele vai fazer as abordagens, você vai fazer algumas abordagens e ele vai te avaliar. Beleza. Aí, o que que aconteceu? Eu fui, fiz essas abordagens, vi ele fazendo as abordagens, fiz as minhas abordagens, mas claro, eu tinha mais dificuldade. Por quê? Porque eu era estrangeiro. Então, eu tinha ali já um certo preconceito. Sim. É, dos espanhóis. Estava falando portanhol. Exatamente. E aí, no final do dia, eles passaram um feedback que eu não tinha sido aprovado, porque eu ia ter muita dificuldade, porque eu era estrangeiro, tinha todo esse preconceito, era um trabalho que eu ia ter que convencer e tal. Só que, cara, quando eu olhei aqueles ganhos, eu falei, cara, não, não é possível que eu não fui aprovado. Eu queria realmente aquele negócio. Aí, eu apareci lá no dia seguinte. Do nada, eu falei, quem que é o gerente aqui? Aí, me falaram quem que era o gerente, fui lá falar com o gerente, olha, vim aqui ontem, fiz aquele teste, só que falaram que eu não fui aprovado, mas eu realmente queria uma oportunidade, porque eu acho que eu consigo, com certeza, contornar isso, vou ter muito sucesso, vai ser muito bom para vocês. E aí, eu acho que ele vendo a minha força de vontade, minha ambição, ele falou, tá, eu vou fazer o seguinte. Ninguém ganhando um cara que tem vontade, necessidade, então? E aí, ele foi justamente um visionário, né? Porque ele falou, cara, esse moleque tem vontade, é determinado. Bota lá. Tendo isso, cara, o resto... Cachorro caramelo, passou a moto, o bichinho corre atrás. Não sabe o que vai fazer, se pegar, mas não larga. O resto, a gente dá um jeito, né? E aí, ele falou assim, ó, vou te alocar, então, com um grupo, ele tinha um líder, ele tinha um grupo, de estrangeiros, e ele vai te acolher bem, por quê? Porque ele já trabalha com esse grupo de estrangeiros e tal, né, pessoas de várias nacionalidades, e cara, quando ele me colocou lá, foi muito bom, por quê? Porque eu me sentia em casa, porque aquelas pessoas que estavam ali tinham as mesmas dores que eu, né, pessoas que estavam indo para um outro país... Tomava porrada mesmo. Tomava porrada. E era tudo latino, era chinês, japonês? Cara, tinha tudo, tinha romeno, marroquino, muito latino também, né? E aí, cara, resumindo assim, ó, no... Em uma semana, eu já tinha aprendido tudo, tava, assim, voando, aprendi também a recrutar pessoas, porque esse era o jogo da venda direta, né, você montar uma equipe, você montar um time, e minha vontade, assim, cara... Mas de onde que veio essa sacada de vendas? Porque o tempo inteiro, você era o menino matuto da piscina. Total. Cara, eu nunca tive um treinamento de vendas, nunca tive nada, nem livro, na época não tinha conhecimento, não tinha nada, era, cara, era pro instinto. Ou você tinha que fazer, eu morria. Exatamente. Não tem uma forma melhor de que aprender do que essa, viu, velho? Não tem, velho. Eu falo muito isso, cara, eu gosto de contratar gente que já tomou porrada na cara mesmo, entendeu? Soco, já aguentou mesmo, porque é desse jeito que, putz, velho, é esse perfil aí que dá certo. Tem gente que tem um negócio fácil demais, às vezes não dá muito valor, e aí quando você fala, chora ainda. Total. É. E pá, você fez acontecer, montou sua equipe, aquele negócio todo. É, cara, tava ganhando grana, me destacando, resultado lá em cima. Aí, bem nessa época, cara, aí, nessa época minha documentação já tinha vencido, já tava ilegal, e aí você fica naquela insegurança, né? Poxa, eu tô construindo um castelo em cima de areia. Boa. Porque, você imagina, né? 2007, 2008, sei mais ou menos. Mais ou menos, é, mais ou menos essa época. Aí foi quando, cara, virou a chave, assim, eu falei assim, poxa, eu não quero isso pra minha vida, sabe? Eu não quero trabalhar num lugar onde eu vou construir castelas em cima de areia, tô construindo um negócio, mas que não é sólido, porque, né, eu precisava resolver a questão da documentação, e aí eu decidi vir embora pro Brasil. Você e o namorado? Larguei tudo. É, eu e minha namorada, a gente largou tudo, que hoje é minha esposa, a gente largou tudo, falei, vambora, porque, pô, longe da família também, e eu falei assim, não adianta, daqui em alguma hora não vai dar certo, né, porque tinha que ter documentação e tudo mais, e aí eu decidi vir embora pro Brasil, resumindo. Cara, cheguei no Brasil, aí você imagina, sem dinheiro, sem network, sem faculdade, sem nada. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com vendas. Aí você caiu pra, qual foi o primeiro trampo que você pegou com o Brasil? O primeiro trampo que eu peguei foi justamente trabalhar com um consórcio. Você tá zoando? É. Chegou e pá, consegui nada, o que que era? Não, era consórcio mesmo, assim, de carro, moto, imóveis, e aí também fui fazer uma entrevista, também fui recusado, e aí fiz a mesma coisa, falei, bom, já passei por isso daqui, já sei qual é o caminho. Já sei como é que é, meu irmão. Volto lá de novo, falo, olha, eu sei que, poxa, eu não tenho um público. Eu tenho uns caras desses da BRZ que eu contratei de jeito, viu? Eu gosto desses, cara. Um hoje aqui, ó, hoje, hoje, dia 2 de novembro de 2023, eu não vou citar o nome, esse moleque que já pediu 10 oportunidades, tem um ano e meio de América, já veio aqui nesse estúdio aqui, segue, legalizou agora, acabou de mandar mensagem, falou, cara, tô saindo do escritório tal, não tem oportunidade? Falei, irmão, tem, vem. Depois de um ano, falei, vambora, se o bicho tá batendo a porta, tem um ano, falei, bora vender. Cara, ninguém ganha de quem tem vontade, eu tenho certeza que esse moleque vai arregaçar. É incrível, é isso aí, cara. E a gente que já passou por essa fase, quando alguém vem atrás da gente com essa sede, o que a gente faz? Eu contrário. Na hora. Na hora, pode me chamar. Na hora. Se você quer, vambora. Porque a gente foi isso, né? É o requisito número um, né? Porra. Pra ter sucesso. Não adianta ter diploma, não. Não. Se você não tiver ambição, cara, você não chega a lugar nenhum. Eu acho que o requisito número um pra qualquer pessoa que quer vencer é... Fome. Fome. Vontade. Ambição. E aí, como é que você ensina fome pra quem já tem tudo? É. A pergunta que eu tenho, tá? Porque hoje a gente que é pai e tem nossos meninos, meu filho e minha filha vai assistir isso um dia. O meu maior medo hoje, que vocês têm 5 e 2, é pensar que eu tenho que tentar te condicionar pra você ter fome um dia. E hoje eu almocei com um mentor meu que é bilionário. Eu tenho um mentor que ele é bilionário, não vou citar o nome, é o pai que eu nunca tive, eu sou o que eu sou por causa dele. E ele falou assim, cara, eu não quero que meus filhos sejam igual eu. Eu falei, mas como assim, cara? Você não quer que seus filhos sejam igual você? Que tem um desejo que você tem, saciável? Eu falei, então, isso é por causa dos traumas que a gente passou na infância e que a gente é desse jeito. Eu não quero que meus filhos tenham esse trauma. Mas eu falei, mas peraí. Esses traumas fizeram quem você é. Você sem ele sobra o quê? Óbvio. Não, se eu tirar os traumas da sua vida, as dificuldades que você passou, as perrengues, quantas vezes na festa do interior, na pracinha, que você não tinha dinheiro pra comprar um açaí, se eu tirei isso do Juscel, sobra o quê? Nada. Foi o que te trouxe até aqui. E aí fica essa questão, e hoje eu tava filosofando nessa ideia, o que eu faço com os meus meninos? Como que eu ensino eles a ter a fome que eu tenho? Enfim, um debate bem longo pra vocês, outra hora. Faz sentido. Uma loucura, né? Sentido. Faz sentido demais. Porque a gente dá uma qualidade de vida pra eles que a gente não teve. Com certeza. E aí tá, aquela fome, você convenceu o cara a te dar oportunidade. Me deu oportunidade, aí ele vem na minha vontade, me deu oportunidade, me deu um treinamento ali básico sobre produto, comecei a trabalhar, cara, trabalhei dois meses sem resultado nenhum. Claro, não tinha método, não tinha técnica de vendas, não tinha nada. E onde você arrumava cliente? Cara, porta a porta. Porta a porta. É o básico, é... Arroz com feijão. Arroz com feijão. E vender em consórcio. É, vender em consórcio. Todo tipo de consórcio. É, pra quem não sabe estratégia de marketing, quem não sabe gerar demanda, vai fazer o quê? Vai fazer porta a porta, que é o mais fácil, né? Naquela época não tinha YouTube. Não, não tinha nada. Tinha, mas não tinha a quantidade de conhecimento que tem hoje. Exatamente. Doideira, hein, cara? E aí, cara, dois meses sem ter resultado nenhum. Eu lembro que eu tava numa avenida, assim, calor pra caramba, fazendo porta a porta, detestava fazer aquilo. Mas... Fazia. Adulto faz o que precisa ser feito, né? Faz o que tem que ser feito, né? Boa, repete aí o quê? Criança faz o que gosta, mas adulto faz o que precisa ser feito. E eu precisava fazer o que fosse preciso pra eu conquistar meus objetivos. Tinha que fazer acontecer. Cara, sim, porque eu tinha sonho grande, né? E aí não dá pra ser morno, pessoas que têm sonho grande não podem ser morno. E aí eu falei, poxa, mas isso daqui não é pra mim, não tá dando certo. Mas você já tinha sonho grande? Cara, eu sempre tive, assim, muita vontade de ter muitas coisas. Certo. E eu entendi que meus pais não seriam capazes de me proporcionar isso, eles já tinham me dado educação, nunca passei, assim, necessidade de passar fome. Sim. Mas sempre fui privado de ter minhas coisas. Então, pra mim, dinheiro sempre representou conforto. Certo. Eu sei que cada um dá um significado pro dinheiro. Pra mim, dinheiro é conforto, é escolhas melhores. Sem dúvida. Então, pra mim é isso. E eu sempre fui um cara que sempre quis muitas coisas. E isso, por si só, foi combustível suficiente pra eu pagar o preço. Não existe um preço a se pagar pelo sucesso, o que existe é um preço a se pagar pelo fracasso. Eu falei, cara, eu não aceito o fracasso na minha vida. Cara, eu tenho mais medo... De perder do que ganância de ganhar. Eu escutei essa frase um dia, ela ficou comigo. Acho que o meu medo de perder é maior do que a minha vontade de ganhar. Eu sou traumatizado por perder. Eu perdi tanto na vida. Fui criado num ambiente onde era meio que normal, sabe? Minha mãe quebrou a vida inteira só se roubando. Aquele ecossistema de empreendedor que não conseguia ter sucesso e quando tinha sucesso voltava pra estaca zero, pra negativa. E eu tomei tanto medo, tanto trauma disso. É incrível isso, né? É incrível. Mas sabe que tem uma pesquisa que fala sobre isso, né? Quem veio do nada, a maior motivação dele é conquistar alguma coisa. Sim. Depois que ele conquista, ele não quer perder aquilo que ele conquistou. E aí a motivação dele muda. A motivação passa a ser não perder aquilo que eu conquistei. E aí ele trava. Porque ele não escala, que é o problema que eu vejo muito com famílias que adquirem um certo nível. E eles não tem o discernimento de pegar uma porcentagem daquele dinheiro pra correr risco e uma porcentagem pra proteger. E aí o pessoal começa a não entender o que é investimento e o que é especulação. Os caras, ah, vou fazer um investimento em Bitcoin, Dogecoin. Falei, não, peraí, não é investimento, é especulação. Vou comprar um apartamento pra alugar. É investimento. Sim. Então acho que é, eu vou comprar um fundo de investimento imobiliário, vou comprar uma carta de consórcio, entendeu? Que vai me dar um número X que eu posso comprar um apartamento e alugar no Airbnb. A gente tava falando sobre isso nos bastidores mais cedo. Acho que essa é a pegada. Sim. Mas aí tá, como é que você virou a chave? Batia de porta em porta, tomando ré? Então, aí a primeira, aí eu lembro que eu tava nessa avenida assim, tinha feito porta a porta, dois meses já sem resultado. E aí veio aquele pensamento, né? Poxa, isso daqui não é pra mim, não vai dar certo, etc. Aí, na mesma hora que eu tive esse pensamento, eu tive um outro pensamento. Foi assim, quase como uma voz que me dizia assim, tá, será que o problema está no negócio ou está em você? Porque o gerente tinha me mostrado algumas pessoas que tinham resultado que eu gostaria de ter. Boa. Falei, então, outra coisa. E não tinha salário base, não? Tinha um mínimo, né? Tinha um mínimo. Era um salário mínimo mais comissão. E a gente aguentou dois meses sem resultado ainda? Não aguentou, porque era três meses esse período. Ah, então você tinha três meses e você dava resultado avral. Exato. Aí eu falei assim, cara, não tenho network, não tenho faculdade, não tenho dinheiro. Foi a oportunidade que me deram, me mostraram que tem outras pessoas que também ganham dinheiro. Se eu não fizer isso daqui, eu vou fazer o quê? E aí entra aquela história de você não ter um plano B. Na época eu não tinha um plano B. Segredo da vida é o quê? Cara, foco no plano B. É não ter plano B. O plano B tem que ser fazer o seu plano A dar certo. E aí eu não tinha plano B, porque era a única oportunidade que me deram. Como eu não tinha plano B, eu tive que fazer o plano A dar certo. Mas se eu tivesse um plano B, eu teria tirado a energia, porque eu teria duvidado do plano A, como eu duvidei. Colocaram a minha energia no plano B e logo, talvez a gente não estaria conversando aqui hoje. Sem dúvida. E aí como eu não tinha plano B, fiz o plano A dar certo. E aí foi justamente essa virada de chave que eu precisei. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu preciso... E aí eu entendi o seguinte, né? Na época eu era comissionado pelo valor da carta de crédito que eu vendia. Eu falei, vender uma carta de moto, que era R$8 mil, e vender um crédito de imóvel de R$100 mil me dá o mesmo trabalho. Só que eu sou remunerado pelo valor do crédito. Olha a diferença. Ali eu entendi o conceito de eficiência. Não com as palavras que eu entendo hoje, mas eu falei, já sei. Só vou vender consórcio imobiliário. Igual o mineiro fala, esse trem paga mais, né, Su? Exatamente. Eu falei, só vou vender consórcio imobiliário. E é isso. E aí eu comecei, continuei fazendo as abordagens ali. E aí a virada de chave veio, porque assim... É, a chave caiu. Cara, aí assim, porque eu recebia muita... Pergunta seguinte, poxa, você... Poxa, eu quero fazer um consórcio que eu ia financiar, mas não quero pagar juros. Aí ele falou, faz um estudo para mim. Aí eu levava um estudo. Até aí você tem muita demanda. Sim. Muita especulação. Claro, ninguém quer pagar juros. Todo mundo quer comprar um imóvel próprio. Sim. Se for para o consórcio, melhor. Qual que é o problema? Como todo mundo pensa a mesma coisa, quando eu trazia o estudo de viabilidade, lance, o cliente tinha que dar um lance de 60%, 70% para ser contemplado. E ele falava, cara, eu não tenho esse valor para dar de lance. É um absurdo. Quanto não fecha. Não fecha. Eu tenho 20%, porque o financiamento vai me financiar 80%. 20% eu tenho. Tem alguém que foi contemplado e que quer vender essa carta? Sempre eu ouvi essa pergunta. Tem alguém que foi contemplado e queira vender? Carta contemplada, carta contemplada, carta contemplada. Aí eu cheguei no meu gerente e falei, cara, todo mundo me pergunta de carta contemplada. O que é isso? Na época eu nem sabia o que era. Ele falou, não, tem algumas pessoas que fazem o consórcio, optam por não comprar o bem, e aí vende essa carta com o ágio. Certo. E recebe um lucro, para de pagar, porque ele transfere essa dívida, e é a pessoa que compra essa carta que vai fazer a aquisição do bem. Eu falei, tá, você tem alguém que... Alguma carta contemplada? Porque tem um monte de cliente querendo. E aí ele me falou de um investidor, que tinha várias cartas, na época, mais de 300. Que isso. Ele falou assim, esse investidor aqui, ele só faz com essa finalidade, de vender a carta após a contemplação. Isso é o negócio dele. Eu falei, beleza, passo o contato dele. Passou o contato, liguei para ele. Ele falou, me liga no dia da assembleia. Liguei, que é o dia do sorteio, que é uma vez por mês. Ligava para ele, ele, poxa, já vendi tudo. Eu falei, poxa, mas eu te liguei faz cinco minutos. Ele falou, pois é, cara, que muita gente me procura. No mês seguinte, mesma coisa, no outro mês, mesma coisa. Aí eu falei para ele assim, cara, vamos lá, todo mês eu te ligo, logo depois da assembleia, você já vende todas as cartas. Aí ele falou justamente isso. Ele falou, cara, você tem que entender que é a lei da demanda e oferta. Eu falei, tá, me dá um exemplo aí. Eu estava querendo comprar uma carta sua de 300 mil. Quanto você pagou? Eu paguei 10 mil reais. Por quanto você vendeu? Ah, eu vendi por 80 mil. Aí eu falei para ele, poxa, mas você pagou 10 mil, vendeu por 80 mil. Por que alguém te paga 80 mil se você só pagou 10? E aí ele me falou o seguinte, você está me fazendo a pergunta errada. Se ele fosse financiar 300 mil no banco e desse 80 mil de entrada, quanto que ele pagaria no final? Ele falou, mesmo me pagando 80 mil, que ele vai pagar comigo é muito menor, porque ele vai me pagar o ágil, mais a taxa administrativa do consórcio. Então, ele vai economizar aí no mínimo uns 300 mil. Estou dando um exemplo aqui. No decorrer do financiamento. No decorrer do tempo. Na duração, né? Então, é bom para mim que estou vendendo e é bom para ele que está comprando. Eu falei, caramba, que legal. Tem um business aí. Eu falei, tem um business aqui. Eu falei, caramba, se eu tivesse dinheiro para ter 300 cartas igual ele tem, né? Eu falei, caramba, que negócio, cara. E aí, na época, não tinha noção nenhuma de mercado financeiro, de investimentos, só que eu entendi isso. Aí eu falei, poxa, já sei. Vou visitar investidores. Meu discurso vai mudar, meu script. Eu vou falar o seguinte, olha só. Trabalho com consórcio. Se você quer usar o consórcio como ferramenta para você investir, você vai contratar, vai fazer aportes mensais. Eu vou cuidar dessa carta para você. Todos os meses eu vou ofertar lance da própria carta, que é um lance menor. Na hora que você é contemplado, eu mesmo vou achar o cliente para comprar a sua cota. Você vai lucrar e não paga mais parcela. Ah, mas se não der certo. Não, aí tranquilo. Na pior das hipóteses, se você não vender a sua carta, você pode utilizar ela para investir em imóveis. É uma maneira que você vai ter de comprar imóveis sem precisar tirar dinheiro da sua empresa. Esse era o discurso na época. Cara, quando eu virei isso... Você virou a chave. Virei a chave, aí eu arrebentei. Aí eu comecei a... Que ano foi isso? Cara, isso foi em 2010, já era 2010, mais ou menos. Aí que você saiu do porco. Aí foi onde o bicho pegou, hein? Aí, cara, eu fui campeão de vendas, fiquei dois anos assim como campeão de vendas. Aí você pediu uma mulher em namoro. Casamento, noivado. Cara, foi sempre complicado, hein? Agora para eu me lembrar a data de casamento, mas... Ah, deve ter sido mais ou menos por essa... Porque você tinha voltado ao Brasil em 2008, 2009, ficou ali dois anos. É, foi mais ou menos isso. A gente se casou... Aí você amarrou o laço mesmo. Com certeza. Aí começou a melhorar as coisas, né? Aí foi onde eu decidi, em 2011, falei, poxa, só que eu trabalhava com uma bandeira só. E eu era CLT. Porque, peraí, minha avó está acompanhando. Isso aqui, ela não entende muito desse trem. O que é bandeira? Ah, tá. É porque, assim, ó. Quando eu trabalhava como CLT, eu trabalhava com uma única administradora. Então, eu era CLT e tinha que representar uma marca. Ah, entendi. Então, você pertencia só a um consórcio. Só a um consórcio. Só que eu perdia muitas vendas para outras... Concorrente. Administrador, concorrente. Falei, se eu for representante comercial, eu consigo ter todas as marcas. Entendi. Então, você representava um produto só e quando você foi representante comercial sem salário, PJ, você fazia o que você quisesse. Exatamente. Só que daí eu perderia a garantia que eu tinha. Só que eu fiz o cálculo. E eu ia ganhar três vezes mais comissão se eu fosse PJ. E aí, eu fiz a minha média de vendas ali e eu vi que eu estava perdendo muito dinheiro sendo CLT. Eu falei, cara, sem contar que... Que isso? Eu não quis o ticket de alimentação, refeição, não. Pois é. Não, e todo mundo falou, cara, louco, né? Os próprios vendedores falaram, você é louco, você tem ticket de alimentação, você tem plano de saúde... Vale transporte. Vale transporte, você está ganhando super bem. E aí, eu lembro que eu fazia esses cálculos com ele. Falei, cara, mas olha aqui. Se eu vendesse o que eu estou vendendo aqui, trabalhando como PJ, eu mesmo pagaria todos esses benefícios e me sobraria ainda o dobro do que eu ganho hoje. E o meu imposto é menor. Exato. E aí, assim, eu fiz cálculo, mas na época eles... Abrir mão da estabilidade, da segurança, é muito difícil. E aí, eu dei esse salto. Minha mãe também quase teve um infarto, né? Não é o que o Lula gosta de pregar, não, né? Tem que estar no sindicato ali, o negócio tem que se acertar. Você cancelado. Olha o Thiago sendo cancelado de novo. Aí, aí, ó. Aí. Não, mas nos Estados Unidos a gente pode falar. Você sabe que o Monarca vai lançar um podcast aqui agora, né? O Monarca está aqui nos Estados Unidos, a gente tem um podcast com o Paulo Henrique saindo aí também agora, em breve, que vai ser o Paulão. O Paulão vai... Como é que é o podcast dele aí, produção? Os Hipócritas. O Paulo está aqui também. Legal. Enfim. Thiago sendo cancelado, bora lá. Cara, e aí, assim, aí foi quando eu fiz esses cálculos, falei, poxa, além de eu ganhar mais vendendo do que eu já estou vendendo hoje, eu ganho o diferencial de trabalhar com outras marcas e aí eu não vou perder mais para o concorrente, porque daí só depende de mim. Para dar um bom atendimento e etc. E aí foi quando a gente iniciou a representação comercial em 2011 e 2011, 2018, era eu e a minha esposa literalmente. Eu era vendedor, ela cuidava da parte administrativa e aí foi quando eu entendi que eu não tinha um negócio, eu era meu negócio. E aí eu falei, cara, quando eu trabalho eu ganho dinheiro, eu já estava ganhando muito dinheiro nessa época, mas quando eu trabalho eu não ganho dinheiro. Quando você fala muito dinheiro, você está ganhando o quê naquela época? Você pode dividir com nós ou não pode? Ah, posso, cara. Assim, é que naquela época, cara, vamos colocar em valores para hoje. 5 mil reais, 10 mil reais. Se a gente fosse colocar em valores hoje... Mas não, naquela época mesmo. Naquela época, cara, de 2011 a 2018, em 2018 eu estava ganhando a média de o quê? Uns 30 mil reais por mês. Boa. Dinheiro para caramba, velho. Não, dinheiro para caramba. Se a gente compara em qualquer... Não, hoje eu tenho ali profissional em Belo Horizonte que faz 20 mil por mês, entendeu? E é muita grana hoje ainda. Não é pouco. E não tem profissional suficiente, cara. Depois a galera fala, no Brasil não tem oportunidade. Está falando para a produção que está aqui, eu falei, cara, se eu te levar para BH e eu montar uma produtora de vídeo lá, não vai ficar rico. Não tem o suficiente. Os caras bons que fazem a porra acontecer. Por isso que o Matheus Lins na 3017 está lavando a égua lá em São Paulo. É, com o Alfredo. Não, a oportunidade é gigante. Total. Tem uma demanda de profissionais no Brasil. Aí você destacou e começou a fazer dinheiro. É isso aí. E aí você, pum, pegou as manhas. Aí você montou o time, como é que foi? Então, aí em 2018 veio essa dor, né? Qual a habilidade que eu tinha? De vendedor. Não tinha habilidade nenhuma de gestor, de negócios, nada. Na época eu não estudava, nunca tinha lido um livro, nem podcast. Não tinha nada disso, nada. Zero, zero conhecimento. Aí eu entendi que eu era um pouco motivado, né? Um cara que tem muita vontade, quer fazer acontecer, mas não tem conhecimento. Sem conhecimento você erra demais, né? Mas isso que é importante, você reconheceu isso, né? Não, total. E quando foi que você virou essa chave? Então, aí em 2018 eu falei, cara, como que eu consigo colocar o meu conhecimento no papel? Será que se eu conseguir colocar esse conhecimento no papel, eu vou dar a outras pessoas a oportunidade de aprender aquilo que eu sei. Onde eu errei, elas não precisam errar, porque eu já vou dar direto, né? Certo. Ali, a chave. Você vai falar onde estão os buracos na estrada para ninguém cair lá dentro. É, exatamente. E eu falei, poxa, daí eu deixaria de ser meu negócio, teria um negócio de verdade. E aí na época eu tinha ouvido falar, cara, de franquia. E aí eu fiz um, abri uma consultoria no Sebrae Tech, tinha um programa lá que eles patrocinavam 70%, paguei a hora do consultor, que foi baratinho, era R$50 a hora. Ele fez um estudo de viabilidade e encaixou como um amigo para a franquia. E eu falei, beleza, maravilha. E aquilo foi muito bom, por quê? Porque eles me ajudaram a colocar o meu conhecimento no papel em manuais, né? Porque é uma franquia, você precisa colocar tudo em manuais. Cara, coloquei tudo isso em manuais, trouxe as primeiras pessoas, comecei a trabalhar com o processo de recrutamento e seleção. A primeira pessoa performou muito bem, deu muito certo. Eu tenho uma pergunta, cara. Não me cala aqui, eu estou pensando. Eu acho que você está me acompanhando e você está também. Você estava ganhando 20, 25 por mês naquela época. Já estava de Paraty ou de algum quanto, alguma coisa. Estava tirando onda, já tinha comprado sua moto, a vida estava boa. De onde que veio essa vontade de criar outra coisa? Cara, eu sempre tive essa vontade de querer mais, né? E aí, quando eu entendi, eu acho que, assim, essa virada de chave... Porque não foi fácil. Não. O moleque que era do fundão, pá, virou vendedor bom, já tinha virado a chave e, de repente, agora foi inventar a moda. Olha o risco que você estava correndo. Pois é, mas eu entendi assim, que como... como vendedor, eu era limitado ao meu tempo, né? E aí, eu precisava criar uma maneira de, mesmo sem trabalhar, eu continuar recebendo. Eu vi que isso era possível se eu tivesse uma equipe. Então, eu fui muito mais motivado por essa dor, de entender que eu era o meu negócio e eu não tinha o negócio. Boa. Falei, poxa, aí eu fiz uma conta na minha cabeça. Bom, eu recebo hoje 100% de um todo. Se eu tiver duas pessoas e eu pagar 50% do que eu recebo, e para elas não representa só 50%, porque eu vou acelerar ela com o meu conhecimento. Sim, você vai dar a plataforma, o conhecimento. Vou dar tudo, né? Eu vou dar tudo. Então, assim, o que elas demoriam em 10 anos para aprender recebendo 100%, ela vai receber 50% de algo que já está pronto, performando 10 vezes mais. Então, na verdade, ela está ganhando 10 vezes mais, mesmo ganhando 50%. Isso eu tive clareza nessa época. Eu falei, duas pessoas, ainda que eu desse 50% daquilo que eu recebo, duas pessoas me trazendo 50% significam um jucial. Esse foi o cálculo de padaria que eu fiz. Falei, poxa, duas pessoas fazendo aquilo que eu faço, se eu não trabalhasse mais, representaria exatamente a receita que eu tenho hoje sendo 100% de mim. Boa. Aí eu falei assim, cara, esse daqui é o caminho, né? Em inglês a gente fala back of the envelope, a conta de padaria. É isso aí, ó. Conta de trás do envelope ali, ó. Eu preciso multiplicar tempo, meu tempo é finito. Essa foi a minha principal motivação para criar um negócio de verdade. E aí foi quando em 2018, e aí você erra pra caramba, né? Porque daí uma coisa é você ter montado um modelo de negócio, outra coisa agora é você... Pô, você imagina, um cara que é vendedor, eu não sei ser líder e eu não sei ser gestor, são skills totalmente diferentes. As habilidades que me trouxeram até ali não iam me levar para o próximo nível. Você era técnico em vendas, não era gestor, não era empreendedor. E aí, cara, assim, foi porrada até 2020, mas eu cresci. Por quê? Porque eu sou vendedor, eu só ensinar a outra pessoa a ser vendedor. Só que faltou gestão. Faltou back office. Tá tudo certo. Eu era muito mais o fazejamento do que o planejamento. E aí você já tinha filhos também. Nessa época ainda não. Não tinha não. Não, nessa época ainda não. E aí, cara, foi até 2020 que aí foi quando de 2019 para 2020 surgiu justamente a necessidade de aprender sobre outras skills. Eu falei, cara, preciso aprender sobre gestão, sobre liderança, agora eu sou dono de um negócio. Aí foi quando eu fui para o G4. Que legal, cara. Gestão 4.0 na época eu fui na turma 13, foi na 46. Foi no comecinho, eu fui na 46, é. É, foi no comecinho mesmo, antes de estourar a pandemia ali, buscar sobre gestão. E aquilo me fez, abriu a minha cabeça, falei, opa, peraí, eu preciso me desenvolver em várias áreas. Onde que eu busco mais conhecimento? Aí foi quando eu comecei a ler livro, ouvir podcast, conteúdo, e aí, cara, mudou o jogo totalmente. Cara, fala aí de novo, volta, olha para a câmera e fala, repete o que você acabou de falar, da importância que foi como empreendedor técnico sem conhecimento virar essa chave de buscar esse desenvolvimento. Porque aqui nos Estados Unidos tem muito empreendedor igual você era naquela época. O cara fez no braço, fez no peito, está dando certo, mas agora não consegue ir para o próximo nível. Ele é um soloprenur. Fala a importância, porque eu estou trazendo um modelo que chama LeaderX, uma imersão, que ela é voltada para o empreendedor local, que é o carpinteiro, o pintor, o dono do restaurante, que é uma coisa muito mais específica, entendeu? Porque a nossa realidade aqui é diferente. Mas qual que é a importância disso? cara, tudo aquilo que você não sabe está afetando sua conta bancária. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Se você entender que se eu quero ter mais clientes, eu preciso aprender sobre marketing. Se eu quero ter um time de alta performance, eu preciso aprender sobre liderança. Se eu quero ter um negócio escalável, eu preciso aprender sobre gestão. Tudo aquilo que você não sabe está afetando a sua conta bancária. Logo, se eu entendo que eu preciso desenvolver algumas habilidades em áreas que vão ser fundamentais, como vendas, marketing, liderança, gestão, eu preciso me desenvolver nessas áreas. E muitas vezes a resposta que você precisa está em um livro, está em um podcast como esse, que é gratuito. Antigamente a gente não tinha isso. Tinha não. Então, não adianta ter sua vontade. Você precisa ter vontade, conhecimento e depois ir para a execução. Eu vou te corrigir, em gratuito não, é caro. Esse aqui é um investimento muito grande porque é um legado que eu estou deixando para você. E não é só você nos Estados Unidos, não, é você no Brasil, é você na Ásia, é você na Europa. Porque eu realmente acredito, cara, que se eu tivesse tido uma fonte de conhecimento dessa, quando eu cheguei aqui, meu irmão tinha feito muita menos merda, viu? Muita menos. E aí, você caiu na classe 13 do G4, abriu sua cabeça. Aquilo ali buga, né? Ah, buga demais. O Thales é bom de alfinetar. A abertura do Thales é de alfineto mesmo. Sim. E aí, cara, dali para cá, eu entendi que o dinheiro estava nos livros, no conhecimento. Eu falei, se eu soubesse de ser antes, eu já tinha lido 10 livros por dia. Se eu soubesse que o dia... Eu nunca gostei de ler e não gosto até hoje. Mas eu gosto do resultado que a leitura me traz, que é o conhecimento que eu estou adquirindo. Quando eu entendi que a gente... A diferença, o que te separa de onde você está, dos seus sonhos, é o conhecimento que você não tem... Boa! Se você entender isso, cara, você vai ler um livro, no mínimo um livro por mês. Tem que ler. Ou escuta. Tem que ler. Se vira. Lê, escuta. Recentemente, eu tenho passado por uma fase tão complexa esse ano que o meu foco tem me dificultado a ler na velocidade e na eficiência que eu lia. Sabe como que eu voltei a ler eficiente? Eu compro o livro em áudio e compro ele físico. Eu escuto o livro e leio ele simultâneo. Caramba. Minha mente trava. Vrau! Então o que eu faço? Eu estou com áudio no ouvido, com uma caneta na mão e acompanho as linhas. Por quê? Na hora que eu estou fazendo aquilo ali, o mundo para, eu consigo absorver aquele material através do áudio, através da leitura e através do foco que está acompanhando. Ou seja, tive que desenvolver uma habilidade de concentrar. Por quê? Quando você está gerindo mais de 100 pessoas com centro de atendimento em três países diferentes, o cara somente está voando. E você falou tudo. Você não pode parar de ler. Não. Não pode. Recentemente, eu estou trazendo esse cara aqui para palestrar com a gente. Esse livro aqui é do David Mermanskoy. O Pai de Relações Públicas e Marketing. Se você não conhece esse livro, ele tem traduzido em português. Esse livro é animal. Esse cara aqui fala de algo que você é apaixonado que chama o quê? Fenocracy. Vendas por referência. Entendeu? Vendas por quê? Por fãs. Crie fãs e não crie o quê? Clientes. Esse cara é animal. Dia 17, 18 e 19 de novembro vai estar com a gente aqui na primeira imersão do Leader X. A gente já tem data para a Harvard do ano que vem que você vai estar com a gente. Legal demais. E tem outra coisa que eu sou apaixonado, cara. Esse outro livro aqui eu não sei se tem em português, mas é aqui. Por que gente inteligente toma tantas decisões burras financeiramente? Caramba. E aí, cara... Não, e ele fala aqui, ó. Tipo, lições de mudar a sua vida com a economia psicológica e como corrigir as coisas. Então, cara, ler, igual você está falando, é tudo. Só porque a cultura brasileira a gente tem cultura de quê? Novela. Exatamente. Hã? Vale a pena ver de novo. E aí você fez essa mudança. Quais foram os ganhos? Cara, bom, hoje a gente já consegue ver quais foram os ganhos, né? Quando você une fome, conhecimento e um alto poder de execução, não existe outra receita no seu sucesso, né? Você acaba crescendo, crescendo bastante. Conhecimento hoje é o maior diferencial competitivo que alguém pode ter. E eu acho que o maior ganho que você tem é que quando você tem conhecimento, você vai continuar errando, mas você erra menos. Certo. Então, a tua chance de acerto é muito maior. E desde lá, cara, eu nunca mais parei de estudar, de adquirir conhecimento, de ouvir podcast, de ler livros. E cada vez, os meus erros são menores, eu erro menos, acerto muito mais. E isso te alavanca, né? Te alavanca muito rápido. Então, quem tá ouvindo a gente aqui, eu sei que às vezes fala, poxa, ah, mas é, é muito difícil, poxa, eu vou ter que parar no meu tempo, é muito corrido. É muito difícil mesmo. É. É difícil. É cansativo. Sacrifício. E não tem o que fazer, não. Não quer crescer, tá tudo bem. Tem gente que prefere assar carne no quintal. Igual eu tava brincando contigo, eu tenho vários amigos lá em Campo Mourão, né? Pô, tem um aí, eu que, tipo, quer, tá feliz com o que tem, tá tudo bem. Exatamente. O cara quer assaveiro rebaixado, com as caixas de 15 daqui, com a sola berca, com as cornetas atrás, tá tudo bem. É o que eu falo, cara, acho que todo mundo tem a vida que merece. Com certeza. E o que é merda pra mim é felicidade pra alguém. Quem sou eu pra julgar? Tá tudo bem. Agora, o que eu não tenho paciência é do cara vir me reclamar, pô. Ah, tá difícil. Eu falo, tá mesmo. E vai ficar pior. Foda-se. Você tem a vida que você merece? Por quê? Enquanto você tá estudando, enquanto você tá além, enquanto você tá buscando treinamento, porque hoje você é um cara que, pô, Deus te acompanha no Instagram, você tá buscando conhecimento o tempo inteiro, irmão. O tempo inteiro. Hoje você tem uma sede insaciável de desenvolvimento. É isso. É, esse é o segredo, né? Assim que você deu sorte, não foi? Vamos dizer que foi sorte, né? Sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Não, mas é o que a galera fala, é sorte. Olha lá, o cara deu sorte, né? Menino lá, filho caseiro lá, aqui ó, deu sorte. É. É, não. Tem muita luta, né? Por trás. E leitura, sem dúvida, é uma delas, né, irmão? Cara, eu, assim, foi o que virou o jogo pra mim. Eu entendi que não bastava ter só fome, né? Tinha que também ter conhecimento aplicado. Qual que é o seu livro favorito de todos que você leu, cara? Como Fazer Amigo e Ferenciar Pessoas. Eu sempre falo desse livro. É, o Carnegie é foda, cara. É, porque se a gente for parar pra analisar, né? Como diz o Simon, né? Negócios são feitos de pessoas, seus colaboradores são pessoas, seus fornecedores são pessoas, seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Simon Sinek é mestre de falar isso. E é isso. E aí, quando eu aprendi a... Quando eu li esse livro, e eu li esse livro umas 20 vezes, e eu trabalho nele todos os dias, porque uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você executar o conhecimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É, exatamente. Tem uma amiga luxibatada que fala isso, é luximada. Lembra lá do clube? Sim, total. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que melhorou não só os negócios, mas também o meu relacionamento, né? Com a minha esposa. Boa. Em casa. Então, é um livro que eu recomendo pra todos, assim, livro de cabeceira mesmo. É. E o bom que ali no final dele tem aquele resumo ainda, né? Então, se a pessoa, pra não ter que... No final de cada capítulo do livro, ele te dá o resumo, te dá uma página, depois ele te dá lá no final do livro, ainda mastigado. Total, cara. Eu curto esse livro, cara. E todos os livros do Dale Carnegie, na verdade, eu recebo os e-mails dele todo dia de manhã, que ele tem os insights do dia, que são as frases. Nossa, eu adoro. Eu escrevo uma frase de bom dia pra minha equipe, nos dias que eu tô inspirado. Aí eu vou e pego uns insights ali do Dale Carnegie e mando ali, entendeu? É muito bom. Cara, é muito rico, muito rico. E aí você pegou e foi pro... Escalou o negócio, o negócio tomou a sua própria vida, você entrou pro clube do G4, foi ali que eu te conheci. Exato. Chegou um dia lá, vejo esse cara de Maringá ali, com aquele tupetinho igual o Johnny Bravo, cara de gringo. Total, total. E aí o negócio só crescendo. Cara, só crescendo. Faltava uma peça no quebra-cabeça, né? O que você imagina. Da onde eu vim, minhas origens, os colégios que eu frequentei, os lugares que eu estive, eu era o cara, vamos dizer assim, mais inteligente da mesa. E quando você é o cara mais inteligente da mesa, tá na hora de você mudar de mesa. Tá na mesa errada. Tá na mesa errada. E aí eu falei, poxa, eu não tenho network. Eu não tenho outras referências, pessoas que estão num nível muito acima daqui, da onde eu desejo estar. E aí o G4 me possibilitou isso. Então eu sou muito grato, porque daí quando veio a questão do G4 Club, eu consegui entrar nesse ecossistema, porque também adivinha, quando eu tentei entrar no G4, também fui... Rejeitado? No primeiro momento fui rejeitado. Esse cara te rejeitar? Cara, foi por uma série de fatores, né, e de conflito de interesse, etc, né, de ter outros membros lá. Pro clube ou pro... Não, pros membros, porque tinha membros que já estavam inseridos no mesmo negócio que eu atuo. No clube? Eles não estavam querendo se dispor com alguns membros, que já atuavam num segmento muito parecido com o que a gente atuava, mas eles não contavam com uma coisa. Não contavam com as minhas astuces. Não contavam com as minhas astuces, né? Que eu já sei trabalhar rejeição. Cara, por isso que eu falo, eu tive muita sorte de não ter tido nada, porque eu fui desenvolvendo muitas skills que seriam necessárias pra ser exatamente o que eu sou hoje. Aprendi a lidar com medo, com a raiva, com a rejeição. Então, isso pra mim tava em casa. Então, quando aconteceu isso, eu poderia ter desistido, mas eu falei, cara, não é uma opção. Não vai. Não é uma opção. Falei, já passei por isso e eu vou contornar essa parada. E contornei, entrei no clube e lá me trouxe a outra pecinha que tava faltando, que é o quê? Network, referências, pessoas que eu aprendo muito. E network é também a arte de você ser interessante e ser interesseiro. Eu nunca fui interesseiro, eu sempre fui o cara realmente assim, uma esponja, que eu colava no lado de alguém e eu sempre queria saber o que ele fazia, como ele tinha crescido o negócio, como que ele gerava demanda. Eu sempre fui um cara muito interessado em ouvir. Massa. E com isso, conectou muito com a galera então comecei com o G4, tanto que eu gostei dessa questão de network e aí eu expandi isso para outros grupos. Eu vi agora, você tá tirando onda agora com o Flávio Augusto, o sócio do Joel Jota. Joel Jota, Caio Carneiro, são incríveis também. E aí, cara... O Will da Trijoia. O Will, o grande parceiro nosso lá do G4, que agora também... Então o Gui Maerá entrou agora? O Gui... Tem uma galera. Tem uma galera, a galera tá em dois clubes ao mesmo tempo. Tem uma galera. Porque entenderam isso também, Que quanto... Você tá num ecossistema de pessoas que... Se você me convidar, eu vou, hein? Pô, na hora. Tá convidado desde onde? Eu falei, você tem que entrar, pô, tem que vir junto. E, cara, assim, ó, foi... Essa é a minha trajetória, assim, em 2018. A gente tinha um... Vendas que eram na casa de 4 milhões ano, né? E esse ano... De carta. É, de carta, né? Em 2018. Esse ano a gente já deve passar de 300 milhões. Uau! Então a gente teve um crescimento muito rápido. E... Cara, crescendo. Agora estamos com a meta aí dos próximos dois anos pra um bilhão em vendas por ano. Bora vender. Bora vender, cara. Bora vender. A parte difícil... Caraca, irmão. Que história linda, velho. Ficou vários conhecimentos pra mim aqui, pra você que tá acompanhando. Olha só, o cara saiu de casa, o crescimento pessoal, o crescimento emocional, as perrengues que ele passou, aprendeu a se desenvolver, network, que é um fator gigantesco que leva qualquer imigrante a ter sucesso na Terra do Tio São, mas qualquer ser humano. Educação. Se você não pegou a visão aí, volta lá e assiste de novo. Cara, a gente vai chegando no final aqui. É um resumo muito legal essa história de vida tua. E acho que muita gente que acompanha a gente que é imigrante vai conseguir se enxergar na sua posição também. E eu chego aqui no final, cara, eu faço algumas perguntas às vezes mais profundas, tá? Cadê o lencinho, produção? Vamos lá? Prepara o lencinho aí. Fala pra mim, cara. Qual que foi a importância de uma conexão espiritual nessa jornada pra você? E se teve? Cara, eu acho que sempre teve, né? Hoje, entendendo um pouquinho mais sobre essa parte espiritual, e essas vozes que eu achava que eram pensamentos, você vê que claramente são orientações, e eu acho assim, toda vez que eu fiz algo que me deixava desconfortável em fazer, e mesmo assim eu fazia, dava errado. Eu acho que isso são o quê? Uns vão achar que é, ah, poxa, coincidência, mas não é. Certo. Eu acho que isso, de fato, tem a ver com espiritualidade, né? E agora, ao mesmo tempo que quando eu também tomei algumas decisões que eu estava muito em paz de tomar essas decisões, as coisas sempre deram muito certo. Fluíram. Sempre fluíram muito bem. Cara, e pra mim não é coincidência. Hoje eu tenho essa clareza, antigamente eu não tinha. Faz sentido que o pai tava ali. É isso aí. Caraca, mano. E hoje que você, aquele moleque que saiu lá de floresta, né? Floresta. Floresta. E viajou, o mundo, foi pra Espanha, agora tá aqui em Harvard. Tem essa qualidade de vida, tem a capacidade dessas experiências pros seus filhos que você nunca imaginou que você mesmo ia ter. Esse podcast, ele foi criado pra responder uma pergunta. A definição de riqueza. E por que que eu tenho essa definição? Porque riqueza pra americano, ela é muito diferente do que é pra brasileiro. Riqueza pra americano é igual você viu aqui em Boston. as ruas limpas, a polícia, a ambulância, segurança, dormir em paz. Não preocupar de ser assaltado igual você chegou em Boston ali de noite, no meio da noite, abre o carro, deixa o carro ligado com a chave da ignição. Sai na rua, ninguém rouba o seu celular. Isso aqui pra gente é riqueza. É muito mais do que o dinheiro na conta, os imóveis que você tem, as coisas que você faz. e quando você vai pro Brasil, você pergunta, você fala de riqueza, a pessoa já pensa em bufunfa na hora. Ah, quantas cabeças de gado que a pessoa tem, quantos não sei o que. E aqui é bem diferente. Wealth, wealth in English, em inglês, wealth é uma coisa mais holística. Pra você que já teve todas essas experiências, cara, qual que é a definição de riqueza pra você? Cara, hoje é muito simples de eu responder isso. Pra mim, riqueza é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Você pode comprar um relógio, um Rolex, mas você não compra a tempo. Certo. Você pode comprar um colchão, mas você não compra sono. Você pode comprar uma aliança, mas você não compra amor. Logo, o que eu percebi que as coisas mais importantes da vida é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Você não comprou um sorriso do seu filho, você não comprou um abraço da sua esposa. Então, a verdadeira riqueza, cara, não está em coisas, está em experiência, está nas pessoas, nas pessoas que você ama. Então, dinheiro, ele é só um facilitador. Ele te traz mais conforto, ele te traz escolhas melhores, mas se você não tiver as pessoas certas, não vai fazer nenhum sentido, mas se é mais tarde, dinheiro não vai fazer o menor sentido. dinheiro. Então, se eu fosse trazer uma definição de riqueza, riqueza é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Regaço, irmão. Chegamos aqui no final, que história linda. Gente, bateu um real para vocês aqui. Você não pegou a visão depois desse resumo aí? Aperta o replay, volta lá do começo, volta esse negócio. Sensacional. Moleque da floresta, filho do caseiro, que morou na Espanha, voltou para o Brasil, construiu o que ele construiu. E o mais legal é o seguinte, isso aqui é a metade da história da vida dele. A gente vai dar um pausa aqui agora, eu quero ver o Juscel daqui a 10 anos, porque, cara, isso está só começando, irmão. Isso que eu gostei de ver. Obrigado mesmo por tirar seu tempo. Ficar esperando ali no Dunk Donuts, no frio ainda, porque eu atrasei. Cara, legal demais. Feliz demais pelo convite, tá louco. E poder contribuir aí, que eu sei que a tua audiência, a maior parte é composta de pessoas que estão passando por aquilo que eu passei. Cara, persista, não desista. Ninguém para uma pessoa que é determinada, ninguém para uma pessoa que quer vencer. Se você tem essa ambição, você tem um requisito número um para alcançar sucesso. Adiciona isso. um conhecimento, você está tendo conhecimento com esse podcast. Tenha um bom poder de execução. Aprenda a fazer network. Network são as pessoas que vão encurtar caminho para você. Tenha mentores, que são pessoas que passaram por onde você quer passar, estão 10 anos à frente de onde você quer estar, onde eles erraram, você não precisa errar. Aprender, quem aprende com os próprios erros são os sábios, mas quem aprende com os erros dos outros são os afortunados. Então, tendo mentores, você encurta caminho. E se você unir em todos esses pontos, uma hora dá sorte. Você chega lá. Uma hora você vai ter sorte. Dá sorte. Uma hora você dá sorte. Vai praticando que uma hora dá sorte. Não tem feijão com bicho. Caraca, irmão. Galera, curte, comenta. Se você gostou, não gostou, deixe o seu comentário aí. E te vejo em breve no próximo episódio. Imigrante Rico aqui com o seu rosto, Thiago Prado. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.